Fala pessoal, hoje é quarta-feira e essa aqui é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu noticiário especializado em tecnologia, com as principais notícias do dia. Eu sou o Léo Miller e hoje a gente vai falar sobre celular recordista em desempenho, além do Android 10 em aparelhos da Samsung. Tem também stories do WhatsApp no Facebook e mais problemas com atualizações do Windows 10. Solta já aquele like da confiança se você acha que esse vídeo vai ser bacana e vamos direto para as notícias. Você sabe qual é o celular mais poderoso do mundo? É difícil definir isso, mas o benchmark do AnTuTu é uma boa forma de fazer essa medida. Esse teste de desempenho agora tem um novo líder, que não é nenhum lançamento das mais tradicionais fabricantes do mercado. O recordista é o Vivo Next 3, que foi lançado nessa semana. Ele fez 497.858 pontos, deixando para trás concorrentes de peso. O Asus Rogue Phone 2 e o Xiaomi Black Shark 2, que são smartphones gamer, eram os anteriores líderes deste benchmark. Para você ter uma ideia, o Rogue Phone 2 só marcou 492 mil pontos. O Nex 3 tem um chip Snapdragon 855 Plus e otimizações extras no desempenho, além de 12 GB de RAM na versão mais poderosa e suporte para conectividade 5G. Vale lembrar que ir bem num benchmark não significa tanto e algumas empresas usam técnicas próprias para sair melhor nessas provas. Mas esse é um resultado que vale a pena você dar uma olhada para te estimular a buscar um aparelho com ótimo desempenho. A Samsung apresentou hoje na Índia dois novos celulares da sua linha intermediária, esses com destaque para duração de bateria. Os novos modelos são os Galaxy M30S e M10S. O M30S tem incríveis 6 mil miliampéres hora de bateria, o que deve garantir bem mais do que um dia inteiro de uso, isso dependendo do seu aplicativo mais utilizado. A empresa ainda conseguiu deixar ele fino, com 89 milímetros de espessura e menos de 190 gramas de peso. O modelo ainda tem um modo especial para games, que usa inteligência artificial para melhorar o desempenho. A câmera da traseira é tripla, com sensor principal de 48 megapixels, com modo noturno e vários outros recursos para fotografia. O M10S é bem mais modesto, mas também traz uma tela de 6,4 polegadas Super AMOLED. A bateria de 4 mil miliampéres hora também não é pouca coisa. As especificações completas você confere lá no comparador e também no site do Tecmundo, então clica aqui embaixo nos links dessa notícia. O Galaxy M30S e o M10S começam a ser vendidos no dia 29 de setembro na Índia e ainda não há previsão para que eles sejam lançados em outros mercados. Mas como as versões anteriores chegaram ao Brasil, temos grandes chances de que isso aconteça por aqui dessa vez. A fabricante chinesa Huawei fará uma grande conferência amanhã com seus principais lançamentos em vários setores. Só que faltando menos de um dia para o evento, a lista de aparelhos que serão anunciados vazou completamente no site Android Authority. O destaque, claro, será o smartphone Mate 30 e o Mate 30 Pro. Além de uma câmera poderosa e visual moderno, esse será o primeiro modelo lançado depois da proibição do uso do Android devido às sanções de Donald Trump contra a Huawei. Isso significa que veremos uma versão de código aberto do robô e sem os apps tradicionais da Google. Fora isso, a versão Porsche Design de luxo já está confirmada. A Huawei ainda deve mostrar um novo relógio inteligente, o Huawei Watch GT 2, com tela AMOLED. Estão ainda na lista de lançamentos uma pulseira para uso esportivo com sensor de batimentos cardíacos, um televisor com sistema operacional Harmony OS e dois tablets. Um deles é a versão internacional do MediaPad 6 e o outro permanece em segredo. Fique ligado amanhã no Tecmundo para saber mais detalhes desses lançamentos e de outras coisas que a Huawei talvez lance amanhã. E na enquete de hoje, eu quero fazer uma pergunta diferente para vocês. A gente está pensando em disponibilizar uma versão do Hoje no Tecmundo em forma de podcast que poderia ir ao ar paralelamente a essa versão que vocês assistem aqui no YouTube diariamente. No caso, a gente colocaria isso no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Music e em tantos outros que vocês podem ter aí nos seus celulares. Então, se você gostaria de ouvir o Hoje no Tecmundo em forma de podcast, deixa a sua opinião aqui e amanhã eu trago o resultado para vocês. Ontem eu perguntei se vocês achavam que a compra da Oi pela operadora Vivo seria um problema para o consumidor em termos de concorrência de preços. 59% da galera que viu o vídeo ontem acha que sim, esse seria um grande problema. Só 25% acha que não seria um problema, enquanto 15% diz que talvez sim, talvez não. E tem novidade chegando no WhatsApp, hein, pessoal? A partir de agora, é possível compartilhar as suas postagens da aba Status direto no formato de Stories no seu perfil do Facebook. Você verá na aba do Status um botão para fazer o compartilhamento e só precisa dar as devidas autorizações para fazer esse transporte da mensagem de um para o outro. O menu mais completo ainda tem outras opções, incluindo até Instagram ou Snapchat. O novo recurso foi adicionado na versão 2.19.260 do Mensageiro, que já está sendo distribuída globalmente para Android e iOS. Essa novidade já estava em fase de testes e é bem compreensível que ela exista. O WhatsApp pertence ao Facebook já há alguns anos e os status são iguais aos Stories do Instagram. E a ideia da empresa é mesmo integrar ainda mais os seus aplicativos com o tempo. E essa aqui é agora para você que é dono ou pensa em comprar um aparelho top de linha um pouco mais velho da Samsung. Está confirmado que três modelos da empresa não receberão atualização para o Android 10, que é a versão mais nova do sistema mobile da Google. O Galaxy S8, o S8 Plus e o Galaxy Note 8 não serão mais atualizados, apesar de ainda serem considerados modernos. Eles já receberam duas grandes atualizações do sistema, o que é o mínimo prometido pela fabricante. Pelo menos as atualizações de segurança continuarão acontecendo por ainda mais tempo. Claro que você ainda pode instalar ROMs customizadas baseadas nessa nova versão do Android, mas aí faça esse processo por sua conta e risco e você não tem mais garantia nem suporte da Samsung nesses casos. Você se lembra daquela atualização do Windows 10 que acabou tendo um efeito colateral de aumento muito grande do uso do processador? A Microsoft corrigiu isso com o patch, mas o mesmo problema voltou a acontecer agora com uma nova atualização. O bug apareceu novamente na versão KB4515384 e está gerando conflito em um outro aplicativo. O culpado da vez é o IME, sigla em inglês para método de entrada, provavelmente relacionado com o teclado em japonês, chinês e outras variantes dos idiomas. Ou seja, além de aumentar o uso da CPU, esse novo patch ainda estragou o uso dessas linguagens. A Microsoft confirmou que já está ciente do assunto e vai investigar. Ou seja, em breve teremos aí uma outra atualização do Windows 10 para corrigir esse probleminha. Aconteceu na história da tecnologia. Em 18 de setembro de 1984, o militar aposentado Joseph Kittinger se tornou a primeira pessoa a atravessar o Oceano Atlântico sozinho de balão. Ele saiu quatro dias antes do litoral do estado norte-americano do Maine e pousou na comuna italiana de Cairo Montenote. A viagem ainda foi, na época, o recorde de voo solo de balão, sendo o mais longo e o que percorreu a maior distância. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a edição de quarta-feira do Hoje no Tecmundo. O nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta aqui no nosso canal, bem no finzinho do dia. Confere os links e os tempos de todas as notícias que a gente deu aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha esperto pra gente. E até a próxima!